Música Estudantes da PUC, professores da rede pública e particular da região, participaram neste final de semana do 2º Congresso de Ensino de Língua Inglesa, promovido pela Faculdade de Letras da PUC Campinas. Nosso foco é falar sobre the English Teacher for the Contemporary World, ou seja, o professor de inglês para o mundo contemporâneo. Então, qual é esse perfil motivador que nós precisamos para um professor atuar bem na sala de aula? O evento reuniu profissionais da área que debateram a influência da tecnologia no ensino de inglês. Antes, o ensino de língua era restrito, a prática de ensino de língua era restrita à situação pedagógica de sala de aula e tarefas de casa. Então, isso mudou e também deu para o aluno muito mais autonomia para ele estudar sozinho a língua sem ter que ter a mediação do professor para trazer material. A tecnologia, ela deve ser utilizada para facilitar o processo de aprendizagem e não como um recurso para encantar ou simplesmente para trazer um brilho diferente se não está agregando valor realmente no processo de aprendizagem. Além de se atualizar, alunos e professores aproveitaram a oportunidade para pensar no futuro. Eu acho que é muito importante a gente sempre se reciclar em relação ao bilinguismo e um é uma segunda língua, né? Considerando que não é a nossa língua materna, então, acho que tudo que é cultural, tudo que vem acrescentar na nossa profissão é muito importante. Como o meu objetivo é me tornar um professor, e como a gente vê que tem muitos professores já com bastante experiência nesse ramo assim, então, bem provavelmente isso vai me enriquecer muito, né? Posso tirar muito do que eles já sabem e poder estar aplicando, né? Trazendo essa língua que é tão necessária hoje em dia para os meus alunos aí no futuro. A gente precisa falar inglês para ter oportunidades no futuro. Sem inglês não vai ter muitas oportunidades. Também para o país do Brasil, para ter mais negócio, mais contato com todo mundo. Precisa falar inglês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma